A Câmara já está composta. Diante disso, eu vou abrir aqui, neste 26 de outubro de 2023, a 29ª sessão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, referente ao ano de 2023. Cumprimentando aqui os senhores desembargadores Sérgio, Douglas, Vieira Filho, José Gonçalo, bem como o procurador Francisco Barros, a nossa secretária Patrícia e demais funcionários aqui da casa presentes. Os senhores advogados que já estão também apostos para esta sessão. A pedido do desembargador José Gonçalo, nós vamos dar preferência ao processo onde ele vai participar, até porque hoje ele vai participar de outra Câmara completa. Está vendo, desembargador Vieira? O senhor vai só aguardar um pouquinho. O desembargador Gonçalo hoje está atarefadíssimo na outra Câmara. Por isso, eu vou aqui primeiro saber dos colegas sobre a ata da sessão anterior. Desembargador José Jorge... Pela aprovação, senhor presidente. Ata aprovada. Não havendo processo extra-pauta, eu vou aqui anunciar o sexto processo, o nono processo da pauta, onde vai participar o doutor José Gonçalo, desembargador José Gonçalo Filho. Apelação de número 16420-10-2012. O apelante aqui é F.A. de Sousa, representação limitada. Advogada Camila Ribeiro. O apelado é Condor S.A. Condor S.A. Advogado doutor Joaquim Martinelli. Esse processo é impedimento do desembargador Douglas Amorim. Participarão, então, eu, Luiz Gonzaga, desembargador José Jorge e desembargador Gonçalo. Vai aqui, está inscrito para manifestar-se o advogado do apelante, que é a doutora Camila Ribeiro, e o advogado do apelado, que é o doutor Marcelo. Então, diante disso, o relator é o desembargador José Jorge, a quem eu passo a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimentando V.A. Excelência, o desembargador Douglas Amorim, desembargador Vieira, desembargador Gonçalo, senhor procurador Barros, senhores advogados aqui presentes, seus ouvintes da Rádio Web. Trato, senhor presidente, de apelação civil interposta por FAA de Sousa Representações Limitadas em fato de sentença proferida pelos juízes da Terceira Vara da Comarca de São Luís, que nos autos da ação ordinária proposta por esta, em desfavor de condor S.A., hora apelado, julgou improcedente o pedido autoral. Nas razões recusais, o recorrente sustenta que a sentença de base merece ser reformada sob o argumento de que possui direito de exclusividade na representação comercial e, assim, devido ao recebimento dos valores atinentes à comissão referente à região de São Luís. Aduz ainda que é devido ao recebimento da quantia referente à representação comercial a partir de março de 2009, que foi a data em que a central do Matheus Sué Mercado foi transferida para São Luís, até a data em que foi rescindido o contrato, a saber, novembro de 2010. Desta forma, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada procedente à presente ação. Sem contrarrazões, o parecer da procuradoria é pelo conhecimento do recurso, deixando de opinar sobre o mérito, por inexistir interesse. É o relatório. Então, com a palavra, o advogado... A doutora Camila, advogada do Afeganistão. Pelo prazo regimental de até 15 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador, relator. Na pessoa da qual eu cumprimento todos os presentes, todos os ouvintes. Esse processo, ele versa sobre um contrato de representação comercial, onde o ponto controvertido aqui é a interpretação de duas cláusulas contratuais. A cláusula primeira e a cláusula oitava. Nesse primeiro momento, eu gostaria, antes de adentrar na questão da fundamentação jurídica, poder fazer um apanhado da situação fática nesse processo. E eu acho que essa é a grande intenção aqui da sustentação oral, que talvez, através das petições ao longo do processo, da escrita, não tenha conseguido expressar essa situação fática e os sentimentos experimentados pelo apelante nesse caso. Como eu já falei, trata-se de um contrato de representação comercial, aonde eu tenho como partes o apelante, que é um representante comercial, pessoa física, apesar do polo ativo ser representado por um CNPJ, mas nós sabemos que isso é resultado de um processo de pejotização, que é muito comum e é uma imposição do mercado. grandes empresas não contratam pessoas físicas como representante comercial, então tem essa imposição da pejotização. E eu toco um pouco nesse assunto já para a gente perceber um pouco da relação de pós-sificiência e transpar. Aonde, de um lado, você tem uma grande empresa de nível nacional e, do outro lado, você tem um representante comercial de nível local. Esse contrato, ele durou por seis anos. Ele iniciou-se em 2004 e findou-se em 2010. Os representantes, eles atuavam conforme zonas de atuação. O estado do Maranhão, ele era dividido em duas partes, em duas partes bem delimitadas, regiões bem delimitadas. Onde o apelante, ele atuava na região norte, que era na área de São Luís, e a uma parte do interior, da outra metade, em relação ao sul, você tinha um outro representante mais naquela localidade de Balsas, de Iteratriz. Ocorre que, nos cinco primeiros anos, de 2004 até 2009, a grande questão aqui é o cliente Supermercado Mateus. A central de compras do Supermercado Mateus ficava localizada na cidade de Balsas. Então, por força desse contrato, o cliente Mateus, ele integrou a carteira de clientes do representante do sul, do representante de Balsas. Durante cinco longos anos, foi aquele representante que tinha o direito de atender o Mateus. Perceba essa excelência aqui, nesses cinco primeiros anos, a apelada, ela adota um critério de geolocalização, que é um critério objetivo, que é um critério aceitável, que é um critério que foi respeitado pelo apelante durante esses cinco longos anos. E como a central de compras era Balsas, existia um representante em Balsas, natural que ele atendesse esse cliente. E aqui, nós, Maranhenses, eu não preciso nem falar da grandiosidade que é o grupo Mateus. Talvez a apelada por ser uma empresa de fora não entenda isso, mas nós, Maranhenses, sabemos a grandiosidade que é atender o Mateus, que é ter o Mateus como seu cliente. Eu acredito que isso é o grande sonho de consumo, de todo representante. As vantagens econômicas que estão colhidas, quando você tem o Mateus na sua carteira de cliente, elas são imícitas. Então, nos cinco primeiros anos, o apelante teve que aceitar essa situação e ver que o outro representante tinha vantagens econômicas imensas em relação a ele. Ocorre que no último ano, em 2009, em março de 2009, essa central de compras, ela é transferida para a cidade de São Luís. Então, o Mateus passa a realizar as suas compras aqui da cidade de São Luís. E, com isso, o apelante, que era o representante da região de São Luís, ele passa a questionar a apelada do seu direito, daquele cliente migrar, integrar a sua carteira de clientes. Se, durante os cinco primeiros anos, foi adotado um critério objetivo de geolocalização, o que se espera é que esse mesmo critério seja adotado nesse último ano e que o Mateus integre a sua carteira de clientes. E o que era o que o apelante esperava da apelada? Que ela adotasse esse posicionamento imparcial. E foi o que não aconteceu. Mesmo a central de compras do Mateus migrando para a cidade de São Luís, e isso sendo um questionamento do apelante perante a apelada, mesmo assim, isso foi negado. E aí você vê que existe uma mudança na conduta da apelada na condução da execução desse contrato. Antes, o critério era objetivo da geolocalização, mas agora o critério é um critério subjetivo, o contrato ele passa a ser utilizado para satisfazer conveniências, para satisfazer montagens subjetivas de uma das partes, para satisfazer essa preferência que a apelada tinha de um representante em detrimento do outro. Então você percebe, excelências, que esse contrato, ele passa a ser manipulado pela apelada para atender as suas cidades, as suas conveniências. E aí eu volto de novo a tocar no assunto da hipossuficiência. Você percebe uma situação flagrante de hipossuficiência, onde de um lado você tem uma parte que é fraca, que é o apelante, que não tem voz, que não tem poder de mano nessa relação contratual e do outro uma parte que domina o contrato, que manipula as palavras contratuais conforme a sua vontade. E isso, excelências, acaba de era um certo sentimento de impotência do apelante, de revolta, durante cinco anos. Eu não pude ter essa vantagem econômica e quando a situação de geolocalização muda a meu favor, eu ainda continuo sem poder ter essa vantagem econômica. Um representante, ele saía de balsas para vir atender o cliente em São Luís, sendo que o apelante era um representante que estava alocado na cidade de São Luís. Então, no nosso entender, na nossa tese, nós entendemos que foi gerada uma situação de desequilíbrio contratual. Infelizmente, a sentença de piso, ela não conseguiu enxergar essa situação de desequilíbrio e essa situação de desigualdade entre as partes. A sentença de piso, ela foi uma sentença bastante positivista, com todo o respeito, ela foi uma sentença bem positivista, uma sentença que ela cuidou apenas de fazer uma análise literal de cláusulas contratuais. Conforme a fundamentação da sentença de piso, por existir uma cláusula contratual que, de fato, a cláusula primeira do contrato, ela expressamente traz a não exclusividade de zonas. Então, a sentença de piso, ela baseou-se muito exclusivamente nesse ponto. Por existir essa cláusula expressa que trazia a não exclusividade de zonas, então, não entendeu-se que a apelada cometeu algum ato lícito ou fez alguma coisa desarrasulada. Só que, em contrapartida disso, como eu falei no início, aqui a gente traz a discussão da interpretação de duas cláusulas contratuais. Como eu já falei, existe a cláusula primeira que expressamente declara a não exclusividade de zonas, mas nós também temos a cláusula oitava, que nessa cláusula oitava, eu vou até ler a cláusula oitava aqui, que ele fala o seguinte, clientes cujas centrais de compras estejam localizados em outras regiões que não adestinos da mercaderia, que é o caso do Mateus, a comissão será acreditada exclusivamente à representante da região, emitente dos pedidos. a cláusula oitava, ela traz expressamente a palavra região. Dá para entender que a região emitente dos pedidos é que vai definir quem teria direito a receber essas comissões. Então, no nosso entendimento, a gente tem duas cláusulas contratuais e a forma como isso, duas cláusulas contratuais contraditórias e a forma como isso foi conduzido pela apelada, gerou situação de desequilíbrio contratual. Tudo bem que temos uma cláusula expressa de não exclusividade, mas nós também sabemos que todo contrato deve ser regido pelos princípios implícitos que garantem a função social contratual que está lá no Código Civil, que é justamente para que isso não ocorra de uma parte dominar o contrato e você ver situações de desequilíbrio. Nós entendemos que quando fala a região, a região ela vê como um elemento decisivo nessa questão. Percebam as excelências que conforme o entendimento da apelada, porque a apelada não se defende dizendo o seguinte, não, o que a cláusula está dizendo é que a comissão ela deve ser paga ao representante que emitiu o pedido independente da região. então o pedido foi emitido pelo representante de bases, continuou sendo emitido pelo representante de bases, ele que deve receber a comissão, mas não é isso que está dizendo a cláusula. A cláusula usa a palavra região, então não significa que é independente a região. e para finalizar, eu gostaria também de afirmar porque isso foi falado na sentença e isso também foi falado na defesa da apelada de que foi dito que o apelante ele não poderia estar querendo receber comissões de uma venda que ele não intervete ouro, porque mesmo havendo a migração das cifras de compra saindo de Balsas para São Luís, foi o representante de Balsas que continuou atendendo o Matheus, então o apelante não teria o direito de estar solicitando essas comissões porque ele não interveteu a sua venda. mas aqui eu quero deixar claro que ele não interveteu porque não foi permitido pela apelada a apelada não permitiu que esse cliente fosse migrado para a sua carteira e preferiu agir conforme as suas conveniências por uma preferência por um representante em detrimento a outro continuou permitindo que o representante de Balsas atendesse aquele cliente o fato é que no contrato onde tem direitos e deveres de outra das partes ele não pode ser utilizado para beneficiar apenas uma das partes em detrimento das outras. Então por essas razões por entender que existe uma situação de desequilíbrio contratual por entender que os princípios sociais do contrato nesse caso aqui foram desrespeitados e por tudo que já foi dito aqui nessa sustentação oral é que nós pleiteamos pela reforma da sentença de piso sem mais palavras. Bom, doutora Camila eu então passo a palavra a partir apelada pelo prazo também regimental de até 15 minutos. bom dia bom dia a todos ilustríssimo desembargador presidente bom dia desembargador relator meu bom dia também doutora Camila minha colega bom dia primeiramente é uma satisfação poder conversar com vocês nesse momento eu estou em Joinville Santa Catarina eu falo em nome da Condor e essas sessões remotas elas nos permitem participar dessas sessões de uma maneira não presencial mas de uma maneira também que a participação ela é sempre muito eficaz né tratando sobre o caso os fatos eles foram praticamente todos colocados já que pela doutora Camila né não tem muita discussão sobre os fatos os autos versos sobre essa questão das comissões elas são devidas ou não para as vendas feitas pela Condor né para o grupo Mateus supermercado Mateus né então não vou me ater muito a essa parte fática e vou diretamente ao ponto né o motivo de nós termos vindo aqui fazer essa sustentação exatamente para falar um pouquinho sobre essa cláusula a Condor assim como outras empresas ela é uma empresa que ela tem uma grande força de venda via representante comercial hoje ela deve ter uns 130 ou 140 representantes comerciais e essa situação de clientes cujas centrais de compras estão numa localidade como o próprio nome fala onde as compras são centralizadas e depois as mercadorias são encaminhadas distribuídas para as demais regiões isso é muito comum isso acontece com muitos clientes né então qual é o verdadeiro sentido dessa cláusula né e aí com a venda necessária nós entendemos que a parte apelante procura até desvirtuar o sentido dessa cláusula porque na prática o representante tinha conhecimento sim do que ela representava é simplesmente para que não haja uma disputa vamos dizer assim é ou uma mera ou até uma expectativa pelos representantes comerciais que atuam nas regiões para as quais as mercadorias são enviadas é que existe uma cláusula falando que neste caso né neste caso as comissões são devidas apenas ao representante que atuou na emissão do pedido né então o representante que fez o pedido do grupo Mateus ele vai receber a comissão existem alguns casos e não é este não é o caso concreto onde os representantes das cidades para onde as mercadorias são destinadas também recebem uma parte da comissão desde que eles tenham prestado algum tipo de serviço por exemplo quando eles têm a obrigação de atender essas filiais né de dar assistência técnica de agenciar trocas enfim né quando eles são chamados para prestar alguma assessoria então algumas representadas entendem que esses representantes teriam direito a uma parte da comissão né pela remuneração do serviço que efetivamente ele prestou no caso no nosso caso não se aplica né então essa cláusula ela tem pura e simplesmente esse objetivo né é firmar que é o representante que atende o cliente cuja central de compras está localizada numa região que vai ser o detentor do direito do comissionamento né não não nos parece ser pertinente a tese trazida pela apelante né é e como a própria colega já mencionou é apelante nunca sequer né atendeu o grupo Mateus e nunca emitiu qualquer pedido né é o que desvirtua inclusive o artigo primeiro da lei de representação comercial né que é bem claro ao falar que é a representação comercial é uma atividade de mediação e realização de negócios mercantil né agenciando propostas ou pedidos né o que no caso para o grupo Mateus a apelante nunca executou tá é não menos importante mencionar também como a própria doutora Camila já trouxe que a cláusula primeira do contrato é expressa né dizendo que há que não há exclusividade né que não há exclusividade então até permita-me discordar da minha colega quando ela fala da de uma questão que ela era de geolocalização como ela mencionou né que não justamente por por haver cláusula de não exclusividade se houvesse exclusividade aí ok aí eu poderia concordar com a doutora Camila falando que é um critério de geolocalização né todos os clientes que estão dentro de uma determinada região representando o comissionamento mas não é o caso né não é o caso voltamos a falar tá é outro fato que eu acho importante trazer aqui também é é é a questão que ela acabou ficando secundária e tal mas é importante dizer também que o representante ele primeiro né ele não trouxe ao processo nenhuma prova né dessa reclamação né que ele havia feito ou dessa constante indignação sobre isso e ele veio fazer isso depois primeiro por meio de um e-mail né que ele mandou para a Condor e depois obviamente por meio da ação mas é importante lembrar que antes disso ele firmou um destrato com a Condor consensual né sem qualquer vício de consentimento onde ele deu quitação total né para o caso isso também está no processo né e é muito importante a gente trazer para cá tá as minhas explanações seriam essas né eu vou renunciar ao meu prazo ao saldo do meu tempo e agradeço a atenção de todos e nós entendemos que a sentença deve ser mantida com a majoração dos honorários sucumbenciais e o recurso de apelação deve ser improvido muito obrigado a todos e um bom dia bom dia doutor devolvo a palavra para o relator de mais dois eixões obrigado senhor presidente eu vou retomar agora ao julgamento do processo já estou dizendo aqui no meu voto compulsão dos autos observo que o cerne da questão repousa acerca da existência ou não de exclusividade e representação pela empresa autora em sua região de atuação e a legalidade ou não da antecipação de indenização de um doze avos decorrente da rescisão do contrato o recorrente aduz que o juiz de base não se atentou ao fato de que eu mesmo possuía exclusividade na representação comercial e assim seria devido ao recebimento dos valores atinentes à comissão referente à região de São Luís todo o argumento de que só não possuía abrangência na região sul do estado do Maranhão assim a partir do momento que a central do Mateus Supermercado saiu do município de Balsa e fora para a capital do estado em março de 2009 seria devido ao recebimento dos valores referentes à comissão até o momento da rescisão contratual no entanto verifico que tal argumento não merece prosperar compulsando os autos bem como as clausas contratuais anexadas nota-se que sendo as comissões respectivas creditadas ao representante emitente dos pedidos independentemente da região a que se destina nos termos da cláusula oitava do contrato em referência não tendo a empresa recorrente jamais emitido qualquer pedido do cliente Mateus Supermercado assim aproveito o ensejo e colaciono o trecho da assertiva sentença proferido pelo magistrado a cor que diz o seguinte a Brasford quanto a clausas oitava ao determinar que clientes cujas centrais de compras estivessem localizadas em outras regiões que não fossem do destino das mercadorias a comissão seria acreditada exclusivamente ao representante da região emitente dos pedidos ao contrato do sustentado pela parte autora desta forma é nítido que o recorrente não possui exclusividade de representação uma vez que tal direito não estava expresso em contrato muito pelo contrário conforme todo o arcabouço probatório juntado aos autos foi verificado que conste expressamente que abro aspa nomeia a representante sem direitos a exclusividade para contrato de intermediação e promoção de vendas fecho aspas dito isto verifico que o ora apelante não se desencubiu do seu ônus probatório que seria de comprovar a existência de direito e exclusividade na negociação dos produtos decorrente do cliente Mateus Supermercado capaz de ensejar pagamento de comissões de venda portanto a resignação do apelante não merece êxito devendo ser mantida encolome a sentença combatida ante o exposto nego o provimento ao apelo mantendo a sentença é como eu voto seu presidente tudo bem deu para entender bem e o desembargador Gonçalo por favor que está solicitando o desembargador Douglas presidente senhor presidente senhor presidente quero agradecer a deferência por me possibilitar o julgamento desse processo para o qual fui convocado julgamento em primeiro julgamento até porque vou participar de outros julgamentos em outra cama vem dar um bom dia a todos e a todas como advogado parabéns pela apresentação em Doraia bom dia doutor Francisco prazer em rever bom dia desembargador Gonçalo tudo bom bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia vou acompanhar o relator muito bem eu também estou acompanhando o relator também esclarecido a situação e de formas que por votação unânime foi negado provimento ao recurso muito obrigado doutora doutora Camila e doutor Marcelo até a próxima seu presidente antes de vossa excelência anunciar o próximo processo eu quero pedir a retirada de pauta do número 1 do número 1 da da sexta câmara civil que eu vou fazer aqui a a a a eu tinha sido convocado por outro processo eu acho que sim tem um outro né o senhor só estava para esse processo e muito tem mais um também sim é o da quarta câmara só um minutinho doutor desembargador José Gonçalo um minuto mais então sim eu estou retirando de pauta seu presidente o número 1 da pauta que é o agravo de instrumento 082 2047 13 2022 de Balsas agravante Milene Maria de Almeida e agravado Castelo Construtor e incorporadora de representações limitadas muito bem e antes dessa retirada de pauta pelo relator o desembargador Vieira que estava convocado para esse processo está dispensado tá muito obrigado desembargador Vieira o senhor pode obrigado bom dia a todos bom dia muito obrigado por sua presença querido agora eu queria me reportar o desembargador José Gonçalo que eu sei que ele está com várias com o senhor na outra na outra câmara então eu vou suspender o um minuto o julgamento da sexta câmara e vou passar a quarta câmara que também está hoje sendo julgada só para poder liberar o desembargador Gonçalo e dizer que o único processo que ele iria participar na quarta câmara as partes pediram também adiamento tanto a parte a parte autora pediu adiamento como houve concordância da parte da parte requerida de forma que está vendo desembargador esse processo que eu vou anunciar agora exatamente deixa eu ver aqui o processo da quarta eu estou retirando até ele de pauta porque parece que tem eles estão tentando um acordo estão tentando um acordo então é um processo de número da ele é da quarta câmara não é isso? não é isso? primeiro processo da quarta câmara que é o agravo de instrumento de número 0802673-742023 voltando então agora a sexta câmara civil de novo muito obrigado desembargador fiquem com Deus abraço desembargador Gonçalo bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia desembargador dobro também bom dia bom dia desembargador José Gonçalo bom trabalho lá na então muito bem então nós vamos retornar aqui ao processo da sexta câmara civil Desembargador Zé Jorge, desembargador do... Vamos para... Douglas, só um minutinho, eu vou ainda continuar na quarta. A ata da quarta está aprovada, desembargador? Sim, senhor presidente, aprovação da ata. Então, a ata está também aprovada da quarta Câmara Civil. Então, eu estou vendo aqui que tem um processo, é o décimo processo, não é? O décimo processo da quarta. A advogada aqui está suplicando que a gente também desse uma prioridade, porque ela tem outra audiência daqui a pouquinho, em outro local. Então, nós vamos atender esse pedido dela. Ela está cumprido aqui de sustentação. Apelação cível... É o décimo, está vendo? Desembargador Zé Jorge, da jornada. Foi o nosso presente. Apelação cível de número 0800-776-35-2018. Os apelantes aqui é PIPs, ou é PAIPs, empreendimento limitada, e outras. E a parte apelada é Nes, Braga, advogados associados. O parecer, nesse caso aqui, é só pelo conhecimento. E o desembargador Zé Jorge está com a palavra. A quem eu passo... Está como relator, a quem eu passo a palavra. Seu presidente, vai haver sustentação oral por parte de ambos? É o apelante apelado, não é? Pois não. Trata-se de apelações cível interposta por PIPs, empreendimentos limitada, e outras, em face da sentença proferida pelo juiz de direito da comarca de Carolina, que nos autodesembargos de execução, o processo número tal, avisada pela parte hora apelada, julgou improcedente os embargos e extinguiu o processo com a noação do mérito, nos termos do artigo 487, ciso I do CPC, bem como determinou o prosseguimento da execução, nos autodes número tal, razão pela qual defriu o pedido de bloqueio na conta informada. Em suas razões ecuçais, a parte apelante argui plenarmente que a sentença não restou fundamentada, pois não enfrentou fundamentos e circunstâncias do caso concreto. A dúzia que a sentença não merece prosperar, argui na inagibilidade do título executivo extrajudicial, nulidade da clausa décima do contrato, por contrário à orientação jurisprudencial do STJ, impossibilidade de cláusula penal que preveja multa nas hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado. assegura que a clausa penal não embasa o título executado na ação, a clausa décima do contrato não possui oponibilidade concreta, porque se dispõe a negar a possibilidade do cliente destituir o advogado que contratou, em razão da perda da confiança e, em concreto, a revogação do instrumento do mandato não pode ser fator de enriquecimento sem causa de uma das partes, que, no caso presente, venha a implicar uma dívida de quase um milhão de reais para as apelantes, que somente exerceu o direito protestativo de revogar o mandato a que perdeu o elemento da fidúcia. Invoca ainda a exigibilidade do título executivo, exatamente porque houve um justo motivo para a revogação do contrato de prestação de serviços. Alegue a ausência de força executiva do contrato por não demonstração de efetiva prestação de serviços contratados. Ao final, pude pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedentes do embarque de execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo por ausência de prestação de serviços contratados, bem como nulidade da cláusula décima do contrato. Subsidiariamente, requer redução da multa contratual. Pugna ainda pelo conhecimento do Instituto da Supresso, posto que o saldo do contrato executado trata de suposta diferença remuneratória entre os anos 2016 e 2018, sobre os quais nunca foram reclamados. Contra razões, refutando o apelo em todos os seus termos. E a Procuradoria emitiu parecer que eles manifestam pelo conhecimento sem opinar acerca do mérito do recurso ao relatório. Então, aqui eu vou passar a palavra à parte apelante, que está aqui representada pela doutora Amanda Fernandes, pelo prazo regimental de até 15 minutos. Obrigada. Excelentíssimo desembargador presidente, ilustre desembargador relator, José Jorge, servituários, colegas advogados, doutor representante ministerial e demais membros da corte, o meu bom dia a todos. Excelências, adotando o que já foi dito pelo relatório do ilustre desembargador relator, antes de adentrar ao mérito do recurso à apelação, há aqui que se afastar de plano uma preliminar de intempestividade que foi arguida em sede de contra-razões pelo apelado, eis que tão só a cronologia dos fatos e a interpretação conjunta com o que consta do próprio processo eletrônico corroboram, ratificam que as razões de apelação foram protocolizadas a tempo e modo. E eu explico. No caso de Excelências aqui, houve o protocolo de um subestabelecimento sem reservas de poderes no dia 20 de agosto de 2019. E, portanto, por consequência lógica, a partir desse momento, a parte ora apelante passou a ser representada unicamente pelos advogados subestabelecidos. Dito isso, a inspecção da comunicação eletrônica da sentença, por sua vez, se deu somente no dia 30 de setembro de 2019, ou seja, pouco mais de um mês após o protocolo do subestabelecimento sem reserva, sendo que a intimação da sentença se deu somente em outubro, no dia 10, outubro do mesmo ano. Dito isso, Excelências, por motivos alheios, a vontade da parte apelante ou de qualquer capacidade de previsão que o homem médio pode ter, por um equívoco, a intimação da sentença foi direcionada aos advogados subestabelecentes e não aos advogados subestabelecidos. E essa circunstância aqui, Excelência, é um fato incontroverso nos autos, inclusive reconhecido pela própria parte apelada em suas contrarrazões, eis que atesta que a intimação da sentença se deu em nome de advogado que não detinha poderes mais para representar a parte apelante e que, no caso, houve, de fato, um equívoco ao qual não deu causa a parte apelante. Não por outro motivo, Excelências, o próprio juiz deve ser reconhecido pela improcedência dos embargos à execução, em decisão de chamamento do feito à ordem, reconheceu a existência de nulidade, uma vez que a intimação obviamente se deu a advogados que já haviam renunciado poderes para atuar na causa, considerando pela impossibilidade do trânsito em julgado da sentença, e, portanto, determinou, assim, uma nova intimação agora para os advogados subestabelecidos. E destaque-se aqui quanto ao ponto que o protocolo das razões de apelação se deu, inclusive, antes do término do prazo, passados apenas oito dias da intimação agora sim direcionada para os advogados subestabelecidos e que detém poder, de fato, para atuar no processo. Bom, superada essa questão preliminar, e já que chegando ao mérito da minha sustentação, o caso aqui, excelências, gira em torno da tentativa de descaracterização da natureza intrínseca da relação contratual entre um cliente e seu advogado ou um cliente no escritório de advocacia quando da contratação, perdão, da prestação de serviços advocatícios, eis que, como se disse, se baseia, tem como pilar, tem como sustentáculo o elemento da confiança, né? a fiducia. E esse ponto é crucial, esse ponto é importante, porque ele foi ignorado pela sentença e tenta a todo momento ser afastado pelo apelado, porque para descaracterizar o contrato em questão, sustenta o apelado que aqui não seria um contrato realizado entre um cliente e um advogado para tratar de apenas um único processo ou poucos processos, por assim dizer. mas sim seria o caso de um contrato para prestação de serviço de gestão jurídica, considerando aqui a quantidade de empresas que integram o conglomerado do apelante. E nesse ponto, excelências, mais uma vez, é importante fazer o confronto entre a realidade dos fatos e o que alega o apelado. E nesse ponto específico, eu peço venha a volta às excelências para fazer a leitura do que diz o parágrafo único da cláusula primeira do contato que especifica o que seria esse termo gestão jurídica. Assim diz o parágrafo único. Entende-se por gestão jurídica o cadastro e acompanhamento de todos os procedimentos judiciais e ou administrativos dos contratantes, independentemente dos mesmos estarem sendo conduzidos pelo contratado ou não, devendo os contratantes autorizarem desde já os contatos com os outros patronos para o fornecimento das informações dos feitos por aqueles conduzidos, bem como encaminhar relatório, que será a parte integrante do presente contrato de todos os feitos que possui tanto judiciais como administrativos. E voltando um pouco agora ao que diz a cláusula primeira, assim afirma o que está no bojo do contrato constante nos autos. Os contratantes contratam os serviços do contratado para a gestão jurídica e a assessoria jurídica nas esferas administrativas e judiciais e nas ações de execuções fiscais nos estados do Piauí, Pará, Tocantins e Maranhão, com exceção das demandas trabalhistas e penais. Bom, excelências, aqui sequer são necessários os maiores esforços interpretativos para que se verifique que se tratam sim de funções típicas de advogado, motivo suficiente para que se deixe já de início atestado e se trata sim de um contrato de prestação de serviços advocatícios, tanto é que a cláusula da remuneração pelo serviço ela é intitulada como do pagamento dos honorários. Esse ponto é crucial e importante para que se analise o mérito porque como já adiantado pelo relatório aqui falado pelo ilustre relator é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que não é possível a estipulação de penalidade nas hipóteses de renúncia ou revogação bilateral do mandato do advogado independentemente de motivação ficando apenas respeitado o direito ao recebimento dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. Isso porque por óbvio é um direito protestativo do apelante em promover a revogação desse instrumento de mandato visto que no caso também há a comprovação de que acabou o seu elemento primordial dessa relação contratual eis que ausente o elemento da confiança ausente a fidúcia então excelência já de início aqui mostra-se a legalidade dessa revogação considerando ser vedada a incidência dessa cláusula penal por consequência lógica é nula de pleno direito a cláusula que motivou a ação de execução porque é uma previsão inexigível e portanto ilíquida para fins de cobrança como tentou agora o ora apelante na ação executória mas não é só nessa ação de execução que motivou o ajuizamento dos embargos o apelante também patrocinou a execução do dito saldo contratual referente a uma suposta diferença remuneratória entre os anos de 2016 a 2018 saldo esse que nunca antes foi reclamado durante a vigência do contrato e aqui sem maiores digressões no que diz respeito a essa parte do recurso de fato o que se verifica é que o apelado em momento algum manifestou qualquer irresignação quanto a forma de pagamento pela prestação de serviços advocatistas feita à época pelo apelado perdão pelo apelante e portanto essa lista não cabe aqui nesta via judicial após a rescisão unilateral do contrato exigir esses valores esse que representa efetivamente um comportamento contraditório então nesse contexto que a gente tem além da multa executada ser nula de pleno direito e portanto inexigível os valores reputados pagos como a menor no período de 2016 a 2018 também não tem qualquer poder de exigibilidade em razão do fato de que a parte apelada efetivamente aceitou o pagamento da forma que foi feito durante o período de vigência do contrato e portanto aplica-se aqui os institutos da Suprécio e da proibição do venido e conta facto próprio por fim excelências já chegando ao término da minha manifestação oral no que se refere a prestação dos serviços advocatícios e gerenciamento jurídico que em tese igualmente fundamentam a execução que motivou os presentes embargos ao contrário do que se afirma pelo apelado este não trouxe qualquer prova de que desempenhou seja a função de gerenciamento jurídico seja a efetiva prestação de serviços advocatícios que garantissem ao contrato os atributos da certeza liquidez e exigibilidade isso porque na oportunidade na ação de execução limitou-se o apelado a anexar os seguintes documentos cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios das procurações otorgadas pelos apelantes obviamente para viabilizar o desempenho da causa ensejadora da contratação o termo de rescisão do contrato o instrumento de revogação do mandato judicial e os cálculos feitos unilateralmente quanto aos valores pagos supostamente a menor nada além disso não há efetivamente nenhuma comprovação da dita prestação de serviços seja de serviços advocatícios seja do dito gerenciamento jurídico e destaque-se aqui excelência que a falha na juntada de documentos na própria ação de execução lamentavelmente se reproduziu na própria prestação de serviços por parte do apelado durante a vigência do contrato pois foi por esse motivo que os apelantes optaram por não renovar o contrato e ver que descontentes com a prestação de serviços que havia sendo desempenhada pelo escritório considerando os altíssimos custos associados a amargas condenações revelias astronômicas suportadas pela parte apelada além das inúmeras execuções fiscais então é todo um contexto que gerou a perda da confiança que baliza a relação contratual e tal circunstância inclusive resultou na necessidade de contratação pela parte apelante de uma consultoria para verificar a situação real jurídica da parte apelante considerando a ausência de informações por parte do escritório que era contratado para cuidar dessa questão e nessa oportunidade foi feito inclusive relatórios separados por área e que foram juntados aos embargos de execução comprovando efetivamente os prejuízos que decorreram dessa relação contratual então excelências ao contrário do apelado os apelantes não se desencumpriram do seu ônibus probatório na inicial dos embargos então por qualquer ângulo que se analise por feito o fato é que o apelado deixou de demonstrar nos autos mediante prova documental a efetiva prestação de serviços contratados pelos apelantes justamente para fazer juiz a essa cobrança de eventual saldo do contrato e propriamente dos valores que reputa por correto sendo um tanto de uma cláusula penal manifestamente nula inexigível e que não possui qualquer liquidez e é com essas breves razões da excelência que se requer seja dado provimento ao recurso de apelação pela atenção obrigado obrigado doutora Amanda então agora eu passo a palavra da doutora Helena que representa a parte apelada pelo prazo regimental de até 15 minutos bom dia excelências bom dia colega obrigada por terem atendido meu pedido de antecipação de prioridade tendo em vista do meu julgamento no tribunal de justiça de São Paulo eu vou começar em relação a legitimidade a colega dizia efetivamente ela tem razão quando ela diz que no momento em que houve intimação da sentença a doutora Camila já havia subestabelecido para um outro colega acontece que a doutora Camila é advogada da PIPs das empresas desde sempre desde o início nas contra-razões a ordem cronológica nos momentos em que há alguma intimação ela subestabelece para outro aí depois de ter intimação ou dela ganhar um prazo ela volta de novo para o processo aí ela subestabelece de novo e volta de novo para o processo ela nunca deixou de ser advogada e isso é uma prática constante em todos os processos da PIPs e pode observar nos outros processos que tem o processo esse processo de 2018 e até esse momento não se conseguiu sequer fazer a penhora porque quando vai se fazer a penhora ou eles tiram todo o dinheiro do banco não pode se fazer a penhora do dinheiro porque de um dia para o outro não existe nenhum centavo em umas empresas de milhões onde são 72 empresas quando se pede a penhora dos cartões de crédito eles imediatamente tudo isso está comprovado nos autos eles imediatamente suspendem todos os ingressos com cartão de crédito não se compra mas com cartão de crédito resumo eles usam isso usam essas artimanhas para procrastinar e para não fazer pagamento de dívidas suas como é o caso desse processo passando a legitimidade vamos ao mérito diferentemente do que afirma a colega e afirma nos autos a Nesbraga foi contratado para gestão assessoria jurídica e prestação de serviços advocatícios e durante quatro anos 2014 até 2018 me parece quando foi demitida sempre prestou serviço nunca em nenhum momento deixou de prestar serviço nunca em nenhum momento houve dissídia houve negligência tanto é que eles não provam a PIPES não prova em nenhum momento a dissídia ou perda de processo ou prejuízo ou qualquer coisa ocasionada pela Nesbraga muito pelo contrário na notificação em que rescindiu o contrato de prestação de serviço está claro específico está nos autos e diz que foi por ser um contrato oneroso e na verdade era eles rescindiram o contrato porque a Camila que é sobrinha do seu Pedro que é o dono de todas essas empresas se formou em advocacia foi trabalhar num escritório de advocacia e assumiu os processos então na verdade não houve absolutamente nada em relação ao trabalho da Nesbraga além disso nós temos que considerar que a Nesbraga é um escritório em Pelotas no Rio Grande do Sul no sul do país ela foi contratada para fazer a gestão a gestão jurídica das empresas e participou de reuniões e ela se estabeleceu um outro escritório aí para poder dar assessoria a PIPES e quando se faz um contrato de prestação desse monte de prestação de serviço e a nova colega sabe de prestação de serviço de um contrato de advocacia de prestação de serviço se estabelece uma nova um novo escritório um novo se contratam outras pessoas para que possam prestar justamente as 72 empresas assessorias necessárias e com isso que se prevê esta cláusula que não é uma cláusula penal é uma cláusula compensatória uma cláusula cível uma cláusula compensatória que inclusive foi observada a proporcionalidade prevista no nosso código civil então efetivamente a Nes Braga foi recidido o contrato com a Nes Braga porque o seu Pips não porque estava dispontente com o trabalho simplesmente porque ele queria contratar um outro escritório de advocacia onde trabalhava a doutora Camila e a sobrinha da companheira dele perfeito sem problema nenhum ele pode fazer isso ele tem todo o direito mas ele tem que cumprir o contrato ele tem que indenizar a outra parte nós temos que cumprir porque se nossas relações se nós não cumprimos os contratos jurídicos e perfeitos como é esse as relações jurídicas deixarão de existir nós não teremos mais a confiabilidade no judiciário nós não teremos mais a confiabilidade nas leis porque nós faremos os contratos e eu posso simplesmente dizer que a cláusula é abusiva porque eu quis e porque eu sou o detentor do poder eu faço inúmeras manobras jurídicas para não ser intimado eu faço inúmeras manobras jurídicas para não pagar as minhas dívidas e está tudo bem e sou e sou o dono praticamente de todo de todo o nordeste excelências além disso ela diz que não houve nenhuma que nós não provamos a negligência mas eles não provaram em nenhum momento existe alguma prova feita por eles de que houve negligência e esse seria o motivo da rescisão do contrato quanto às diferenças em nenhum momento se abriu mão das diferenças primeiro vou lembrar doutora que pela nossa pela nossa lei a prescrição é cinco anos então durante cinco anos ele teria para cobrar as diferenças em nenhum momento ele abriu mão das diferenças ele simplesmente postergou essa cobrança para um acerto de contas lá na frente junto com as empresas o que não aconteceu pela demissão tá então excelência não se verifica nessa demissão não se verifica nesse contrato não se verifica nessas atitudes nada que deponha contra a Nes Braga muito pelo contrário a PIP esteve e isso está nos autos também a PIP esteve vários vários julgamentos favoráveis a ela onde ela deixou de pagar impostos de milhões onde ela tem restituições de milhões de SMS para receber por conta da atuação do escritório Nes Braga então eu peço e espero que o Tribunal de Justiça do Maranhão aplique a lei aplique as regras reconheça o trabalho e reconheça a validade da cláusula décima e do pagamento que realmente é devido ao Nes Braga muito obrigada e um bom dia a todos bom dia doutora muito obrigado eu mantenho o Ministério Público aqui mantenho parecer que entendeu só pelo conhecimento se abstendo de falar sobre o método muito obrigado doutor Francisco Barros procurador eu devolvo então a palavra ao seu relator desembargador José Jorge presidente com relação a essa preliminar levantada de representação isso já foi bem resolvido pelo juiz de base que de modo não vai nem constar do meu voto que o juiz resolveu a questão lá e determinou nova intimação compulsando os autos constado que o cerne da controvérsia reside em avaliar o acerto ou desacerto da sentença apelada que julgou improcedente o desembargo de execução por considerar a validade do título executivo que embasou a ação de execução número tal por primeiro no que se refere a ausência de fundamentação da sentença entendo que não merece prosperar a arguição do apelante tendo em vista que o julgador de base embora não tenha se manifestado expressamente sobre cada tese e defesa levantada pelos apelantes decidiu de forma fundamentada com vários elementos de provas e fato constante dos autos embora isso não tenha o condão de afirmar que as razões decididas sejam corretas desse modo não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação na sequência cumpre analisar a exigibilidade ou não do título executivo objeto da demanda notoriamente contrato de gestão jurídica e prestação de serviços advocatícios com cláusula que prevê aplicação de multa consistente a indenização correspondente ao valor faltante para o termo do contrato cláusula décima assim a parte apelada em sua ação de execução do citado contrato objeto do desembargo de execução cuja sentença objeto do apelo penalizado apresentou a dívida considerando o título executivo aí eu trago aqui vou poupar da leitura o que ele cobrou além da multa da citada multa a apelada cobrou também saldo de pagamentos mensais que assim descreveu assim além da multa acima descrita as executadas devem a exequente valor de 32.394 reais e 13 centavos relativo a diferença dos meses de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018 com efeito em que pese os contratos particulares sejam regidos por princípios como da autonomia de vontade e pacta sum servanda cumprimento dos contratos e segurança jurídica que se dá ampla validade das disposições contidas no pacto se aceita de forma livre e inconsciente no caso do contrário de proteção de serviço advocatício não tem validade a clausa que preveja a multa em caso de rescisão contratual o contrário de proteção de serviço advocatício é baseado em um direito protestativo ao patrono em renunciar ao mandato assim como do cliente em revogá-lo e orientado para o princípio da confiança recíproca de modo que o simples fato de não possuir mais interesse em continuar com a relação contratual ou pela quebra de confiança é lícito a qualquer das partes rescindir o contrato deve ser preservado o direito ao pagamento pelo trabalho elaborado logo eventual cláusula contratual quem impõe a multa para o caso de rescisão a qualquer das partes é nula de pleno direito por violar diretamente o mencionado direito protestativo não bastasse isso no presente caso verifica-se que houve a quebra da fidúcia sendo imperioso concluir que a parte apelada foi quem deu causa a rescisão contratual conforme se constata pela planilha de prejuízo apresentado pela apelante dando conta de que a parte apelada deixou de cumprir sua obrigação contratual em diversos processos que deveria acompanhar implicando em condenações multas perda de prazo em dessas rodas contratantes hora recorrente então trago jurisprudência a respeito desse tema também consta do voto mas vou poupar da leitura e nessa linha de raciocínio há que se concluir que a multa que embasou o título executivo é incabível logo título carece dos requisitos necessários previstos no artigo 783 do CPC no que se refere a suposta falta de pagamento ou diferença no valor devido mensalmente cumpre mencionar é direito da parte contratada apelada receber integralmente pelos valores referentes ao período trabalhado assim é impossível aplicar o instituto da supressão que nada mais é do que a supressão de direito das prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo associado à boa-fé portanto tem-se que independente da disposição contratual o transcurso de longo tempo autoriza a manutenção de situações já consolidadas porém no presente caso deve-se invocar o princípio da boa-fé contratual exatamente para que a sociedade advocatista apelada receba integralmente pelo trabalho efetivamente prestado nos termos do contrato durante sua vigência desse modo se é cobrado o valor de 32.394 e 13 centavos relativos a diversos depósitos mensais incompletos do período de execução do contrato a parte apelante caberia a parte apelante deveria comprovar o efetivo pagamento já que não nega que o trabalho foi prestado nesse contexto entendo que a sentença combatida merece reparos para declarar a inexigibilidade do título executivo no que se refere a multa contratual no valor de 835 mil reais e sendo exigível somente a quantia cobrada do título do saldo devedor de 32.394 e 13 centavos assim portou disposto do parcial provimento ao recurso para reformar a sentença declarando inexigível a cobrança contida no título executivo no valor de 833 mil reais sendo exigível somente a quantia cobrada do título de saldo devedor de 32.394 e 13 centavos como eu voto seu presidente espero ter sido bem claro ainda foi bem claro e o desembargador Douglas como foi que entendeu a situação eu estou acompanhando eu também acompanhei bem a explanação de ambas as partes bem como o fundamentado do voto por isso eu também estou acompanhando diante disso por votação unânime dado parcial provimento nos termos do voto do relator muito obrigado senhoras advogadas até a próxima estou bem dando prosseguimento a nossa pauta da sexta câmara civil eu aqui estou atendendo ao pedido de preferência do quinto processo da pauta que é da relatoria também do desembargador José Jorge é agravo de instrumento de número 081 8966 traço 27 2020 que o agravante ao banco Bradesco está aqui inscrito para manifestar por parte do agravante do banco a doutora Maria Cláudia e o agravado é Alexandre da Silva Faria Neto o parecer é pelo desprovimento desse recurso do banco o desembargador José Jorge é o relator e está com a palavra obrigado senhor presidente trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação do tutela reputal interposto por banco Bradesco em face da decisão prolatável e prejuízo da segunda vara cívica de Caxias que nos audação de exibição do documento com organização por danos materiais e danos morais a juizada a juizada por Alexandre da Silva Faria Neto deferiu o pedido de tutela cautelar requerido em crata antecedente para suspender a exigibilidade dos débitos e retirar todas as restrições existentes nas matrículas dos imóveis dados em garantia referentes aos débitos dos autores junto ao banco Bradesco em suas razões recursais o agravante narra que o laudo de avaliação que atestava o valor da garantia oferecida pelos agravados foi assinado para um engenheiro que faleceu em 10 de 10 de 2015 o instrumento particular de exceção e transferência de direitos creditórios firmado em 20 de 1 de 2020 por meio do qual os agravados terem supostamente adquiridos direitos creditórios decorrente do certificado de participação em reflorestamento do CPR confirmado por suposto procurador constituído em 4 de 2010 sendo que toda a mesma empresa então detentora dos créditos teve sua falência decretada de 11 de 4 de 2017 o certificado de participação de reflorestamento do CPR oferecido pelos agravados não possui qualquer validade conforme decisão aprofida pelo STJ em caso envolvendo a mesma empresa os agravados não apresentaram qualquer elemento a demonstrar que o Banco Bradesco ora agravante teria efetuado alguma cobrança indevida ou que teria se comprometido ou recusado a prestar qualquer informação relativa à aumentação de suas contas tampouco apresentaram qualquer indício de estar passando dificuldades financeiras que a pandemia de coronavírus teria impactado suas finanças que seus nomes estariam negativados por fim o conhecimento do presente recurso e o deferimento o agravante juntou documentos contra razões apresentadas e a procuradoria em parecer mas só pelo conhecimento e desprovimento do recurso é o relatório que é presente o ministério público está mantido o parecer pelo desprovimento não é doutor Barros? senhor presidente eu mantenho integralmente o parecer que concluiu pelo conhecimento e desprovimento para manter a decisão de base tá bem então eu vou passar aqui a palavra a doutora Cláudia que está inscrita pelo prazo regimental de até 15 minutos bom dia a todos represento aqui o banco agravante banco Bradesco primeiramente gostaria de cumprimentar ilustres desembargadores integrantes dessa colenda câmara que faça na pessoa do eminente desembargador presidente Luiz Gonzaga desembargador relator José Jorge Figueiredo de mais nobres colegas e serventuários aqui presentes bom tentarei ser breve na minha exposição apontando apenas os principais pontos que levam ao provimento do agravo de instrumento o pano de fundo aqui que a gente está discutindo são aquelas ações revisionais de contrato em que a parte alega que tem alguma abusividade e pede a suspensão dos pagamentos o que não foi nada comum foi o magistrado de primeiro grau ter simplesmente liberado a garantia ele mandou baixar a restrição que tinha na matrícula do bem então essa tutela cautelar em caráter antecedente ela se voltava contra um contrato que é um termo de aditamento de alienação em garantia fiduciária era um contrato de 1 milhão e 400 e havia um saldo devedor ali em 2020 de 1 milhão o que que aconteceu a parte apresentou um certificado de participação em garantia de reflorestamento um documento de origem extremamente duvidosa sem qualquer validade jurídica e pediu para o juízo da segunda vara civil de Caxias a suspensão da exigibilidade dos pagamentos obviamente ali no cenário de covid que era 2020 o juiz primeiro grau concedeu essa tutela sem muitas provas do que estava acontecendo e o mais grave em vez de só suspender os pagamentos ele simplesmente deixou o bem dado em garantia livre para a parte devedora fazer o que bem quisesse com ele o que então por que a decisão deve ser reformada primeiro porque esse título oferecido em garantia esse certificado de reflorestamento ele não é um bem ou um título de crédito ele não pode substituir o bem imóvel que foi dado em garantia no contrato para a instituição financeira ainda que se vá discutir esse contrato por meio de uma ação revisional são vários os pontos que atestam a falta de veracidade desse documento como bem pontuado no relatório do ilustríssimo relator primeiro ele não é certificado pelo Banco do Brasil o Banco do Brasil não é investidor não é administrador nem devedor solidário desse documento o engenheiro que assina o laudo em 2019 faleceu em 2015 conforme atestado de óbito juntado o procurador que assinou a sessão de transferência tinha uma procuração em 2010 sendo que a empresa dele em 2017 já tinha sido decretado falência então apenas um administrador judicial teria condições de assinar um termo de sessão de direitos além de tudo causa muita estranheza excelências que o agravado não tivesse um milhão para pagar a dívida junto à instituição financeira e cinco meses depois ele compre esse certificado de reflorestamento por um milhão e trezentos não tem lógica uma coisa dessa e depois vim substituir e o STJ já teve a oportunidade de analisar exatamente esse termo de garantia ofertado nos autos no agravo de instrumento do recurso especial número um milhão setecentos e vinte e oito que a gente cede do Mato Grosso do Sul em que a ministra Marisa Belgalotti pontuou que esse certificado de participação e reflorestamento ele não tem natureza de título de crédito é um mero certificado de composição numa sociedade de conta de participação e um projeto de reflorestamento então isso não pode representar uma garantia para a instituição financeira muito menos a ponto de esvaziar a garantia do contrato outras razões que levam ao aprovimento do recurso seria primeiro o cenário de pandemia não existe mais aqui a parte agravada está três anos sem efetuar qualquer pagamento do contrato e ficou com o bem dado em garantia totalmente livre que no caso informa a vossa excelência que tirei uma matrícula atualizada e o bem já foi inclusive vendido então se o sustento do agravado vinha desse bem por que ele vendeu? a narrativa toda não traz verossimilhança excelências além de tudo o agravado não mostrou nos autos qualquer situação de dificuldade financeira muito menos agora depois graças a Deus a pandemia do Covid já acabou e em primeiro grau já foi apresentada a ação principal porque era uma tutela antecedente já foi apresentada a ação principal a inicial teceu apenas alegações genéricas sobre abusividades na contestação conseguimos demonstrar que as taxas de juros estavam muito próximas da média de mercado de todos os contratos feitos por essa por esse agravado devedor a capitalização estava pactuada e lá em primeiro grau ele não cumpriu o requisito do 330 que é depositar as parcelas em controvérsias para poder discutir essa dívida então excelentes o que a gente tem aqui é um contrato suspenso por três anos por causa de um pedido revisional genérico que não encontra um paro na jurisprudência que muito provavelmente vai ser julgado improcedente quando for analisado o mérito enquanto toda essa discussão ocorre o bem que era garantia do nosso contrato foi esvaziado então excelências a decisão de primeiro grau ela erra principalmente no momento além de suspender toda a dívida ela erra no momento que ela libera por completo o imóvel ela baixa o gravame na matrícula do bem e isso vossas excelências não podem admitir com data venda ao juízo de primeiro grau nos termos do artigo 303 do código civil não pode o credor aceitar a garantia diversa do que está lá no contrato precisaria da anuência e não houve a anuência do banco bradesco para essa troca de garantia então requer excelentes o provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar essa decisão agravada em especial para restabelecer as garantias incidentes no contrato obrigada bom dia bom dia doutora Maria Cláudia então eu estou devolvendo aqui a palavra ao desembargador presidente eu vou adiar o julgamento desse processo para uma maior análise eu trago na próxima sessão entendeu doutora Maria Cláudia o desembargador está pedindo está adiando esse julgamento trará segundo ele na próxima sessão certo muito obrigado excelência só uma dúvida semana que vem então não tem sessão por causa do feriado né dia 9 tá bom muito obrigada dia 9 bom dia bom trabalho a todos tá bem muito obrigado doutora Cláudia até a próxima tudo bem próximo processo de pedido de preferência inclusive da minha relatoria é o quarto processo da pauta que é apelação de número 080 1698 traço 23 2018 aqui o apelante Maria dos Milagres Macedo está inscrito para manifestar seu advogado doutor Luan Gomes aliás Gomes Alves Gomes e o apelado é o município de Codó eu estou sabendo aqui pela nossa secretária que apesar de ter pedido sustentação o doutor Luan não está presente no momento aqui na sessão e antes disso eu vou fazer aqui o relatório rápido da situação aqui trata-se de uma apelação interposta por Maria dos Milagres Macedo inconformada com a sentença do juiz de Codó que julgou improcedente uma ação de indenização por erro médico ajuizada pela apelante contra o município de Codó de acordo com a petição inicial a parte autora realizou uma consulta médica no posto de saúde do município de Codó tendo o médico que atendeu solicitado a realização de um exame urgente dando a entender a ela que ela estaria com um problema grave grave de saúde e o fato segundo ela lhe causou sérios aborrecimentos já que ela entendeu que não haveria necessidade de realizar esse exame até porque o resultado desse exame disse que não houve nenhuma alteração por isso ela está pedindo uma indenização por dano moral entendeu desembargador Zé Jorge como não tem ninguém inscrito para se manifestar apesar do advogado da parte autora ter se solicitado a inscrição o que que acontece ela chegou no posto de saúde pedindo dizendo que estava um problema o médico que atendeu requisitou um exame médico e como o exame disse que estava tudo normal ela entra com uma ação de dano contra o município de Codó alegando que o médico errou em pedir um exame médico o que realmente fez com que o juiz julgasse improcedente essa ação e eu verifico aqui que não houve realmente nenhum erro hoje todos os médicos estão pedindo exames e tal e coisa e esse fato não significa que ela tenha direito a um dano moral porque ficou chateada porque o exame não deu em nada então eu estou mantendo a desprezinha feliz né e vai estar feliz senhor presidente só só para confirmar o parecer do ministério público que foi pelo conhecimento e dar esse provimento mantendo a decisão de base senhor presidente foi nesse sentido que eu também estou entendendo por isso estou negando o provimento nos termos do voto aqui relatado já estou acompanhando também de acordo com o parecer ministerial é como eu vou embajador Douglas eu estou acompanhando também muito bem então por condição unânica foi negado o provimento desse recurso próximo processo de pedir preferência é o oitavo da pauta da relatoria do desembargador José Jorge que é apelação de número 54 335 traço 59 2013 primeiro apelante telefônica Brasil segundo apelante estado do Maranhão e eles são respectivamente os apelados o parecer nesse caso é só pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos está escrito para manifestar se a doutora Vareça Gonçalves Barreto por parte do apelante do primeiro apelante que é a telefônica Brasil eu então vou passar pela voz do desembargador José Jorge que é o relator já que o parecer é pelo desprovimento de ambos os recursos não é assim diz o doutor Barros está mantido pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos eu mantenho o parecer muito bem o senhor José Jorge o presidente meu voto está no sentido do parecer mas se a advogada quiser fazer questão de fazer sustentação eu vou fazer o relatório mas vou logo adiantando doutora Larissa a senhora pode dispensar a sustentação eu gostaria de sustentar principalmente em relação ao desprovimento do apelo da empresa o relator está relatando primeiro o fato tratam de apelação inciso interposta por telefônica Brasil S.A. de Estado do Maranhão contra a sentença por afirmação prejuízo do direito da quarta vara da fazenda pública da comarca de São Luís que nos aulas da ação ordinária civil por telefônica Brasil em favor do Estado do Maranhão julgou procedente a ação conforme segue é fazer vou fazer a leitura da da sentença é apesar de concordar com a quase integralidade da sentença a telefônica Brasil apelou sustentando apenas a necessidade de inserir no bojo do deciso fustigado a determinação de que as autoridades do Estado do Maranhão se abstenham de promover novas atuações bem como de negar as redor negativas ou ainda infligir qualquer outro tipo de sanção o Estado do Maranhão por sua vez também interpôs o recurso no qual púlga pela reforma integral da sentença e por consequência julgando improcedentes preitos apresentados na inicial de origem negando o reconhecimento do direito da empreite e comunicação onde se creditado ICMS incidente sobre a energia elétrica em razão da não recepção do Decreto de 640 de 612 pela Constituição Federal de 88 outro sem argumentos sobre necessidade de sobreestamento está presente demanda até o julgamento do mérito da ADPF 9427 que detém como objeto a constitucionalidade do Decreto de 640 o qual considerou as empresas telecomunicações como indústrias ademais defende que a Telefônica Brasil não deve ser realizada como indústria pois segundo alega o estamento industrial é aquele que produz os bens no intuito de obter lucro com a sua comercialização que não é o caso da autora que utiliza a energia elétrica apenas como matéria essencial à prestação do seu serviço esses sim são fontes de remuneração com efeito não há que se considerar a autora como indústria tampouco aplicar de quanto as suas operações com a energia elétrica e direito de creditar do ICMS incidência sobre essas operações tal como previsto no artigo 33 inciso segunda documentada no 87 ainda a razoa que a postergação ao direito de se creditar do ICMS sobre as contas de energia da segunda recorrida feita pela lei complementar número 102 2000 é alterações seguintes a incondicional contra a razão apresentada pelas pelas partes apeladas e a procuradoria geral opinou pelo desprovimento de ambos os recursos é o relatório por não diante disso eu concedo a palavra aqui pelo quadro regimental de a terra 15 minutos a doutora Larissa Gonçalves perfeito bom dia excelentíssimos membros da sexta câmera civil desse tribunal a quem eu cumprimento na pessoa do desembargador relator José Jorge Figueiredo eu sou representante da empresa telefônica Brasil com relação ao apelo apresentado pelo estado do Maranhão não há muito o que se discutir basicamente na origem a telefônica apresentou uma ação ordinária visando o reconhecimento do seu direito ao aproveitamento dos créditos do CMS oriundos da aquisição de energia elétrica utilizada na prestação dos seus serviços de telecomunicação com pedido ainda de que o estado fosse impedido de autuar negar certidões negativas ou impor outras sanções à empresa pelo exercício desse direito em relação ao apelo fazendário de fato está correto o desprovimento do recurso tendo em vista que a aguição de descumprimento de preceito fundamental número 427 já inclusive transitou em julgado e naquela ação em 30 de 11 de 2022 transitou em julgado e eu reforço que naquela ação foi proferido parecer pela Advocacia-Geral da União e pelo Ministério Público Federal favoráveis à compatibilidade do Decreto Federal 640 de 1962 com o ordenamento jurídico pátria oportunidade na qual o relator desembargador ministro Marco Aurélio proferiu decisão que ratificou que o decreto proferido em 1962 que considerou as telecomunicações como indústria não invade competências relacionadas à atuação tributária dos estados sendo assim está correto a sentença no trecho em que legitimou o direito ao aproveitamento dos créditos CMS empregados na prestação desses serviços de telecomunicação a questão é que se põe é justamente em relação ao pedido da empresa de que seja concedido o direito de que o estado não obste o exercício desse aproveitamento de créditos e nesse ponto é importante destacar que o fundamento da sentença consiste no recurso especial número 1.201.635 que foi julgado sobre o rito dos recursos repetitivos no qual o STJ reconheceu que a essencialidade da energia elétrica enquanto insumo permite o aproveitamento dos créditos de CMS em atendimento ao princípio da não cumulatividade então a sentença merece uma parcial reforma apenas no que tange a atribuição de efeitos prospectivos considerando que o fato da energia elétrica ser utilizada como insumo para a prestação do serviço de telecomunicação e só relembrar aos senhores a telefônica é conhecida principalmente pela sua principal incorporada que é a Vivo então os serviços de telecomunicação que são testados pela Vivo e pela Telefônica ocorrem mediante a conversão cotidiana de energia elétrica em onda eletromagnética que permite o sinal de telecomunicação sendo assim se tratando de operações que são realizadas cotidianamente naturalmente também haverá cotidianamente o exercício da fiscalização maranhense ao lavrar atuações pelo exercício desse direito isso porque a atividade rotineira da fiscalização ela é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional nos termos do artigo 142 parágrafo único do CTN sendo assim se estamos falando de operações que são realizadas cotidianamente há um risco concreto e iminente de futuras atuações pelo exercício desse direito cabendo o provimento declaratório com efeitos prospectivos inclusive esse foi o entendimento do STJ nos embargos de divergência no recurso especial 1.135.878 do Rio Grande do Sul que foi julgado em 2013 entendimento ratificado pela primeira turma do STJ no bojo do agravo interno no recurso especial 1.731.423 que foi julgado em maio de 2020 portanto eu só reforço essa questão em relação ao apelo da empresa com o pedido de que seja atribuída efeitos prospectivos para impedir que o fisco infirme o direito da empresa por meio de autuações recusa de emissão de certidão negativa com efeitos de positiva ou outra sanção pelo exercício regular desse direito justamente considerando que as atividades que envolvem a energia elétrica são cotidianamente exercidas pela empresa que é testadora de serviços de telecomunicação além disso eu destaco por fim um último ponto é que a sentença deixou de condenar o Estado ao ressarcimento das despesas processuais ponto que também deve ser ratificado porque a empresa foi sucumbente em parcela mínima já que o exercício do direito foi reconhecido inclusive ensejou a condenação em honorários restou pendente apenas a inclusão das despesas processuais é o que me cumpria declarada nessa manhã agradeço a atenção de todos me coloco à disposição até qualquer esclarecimento muito bem muito obrigado doutora Larissa eu devo falar para o relator do senhor José Jorge é sou presidente como eu vou me ater ao apelo da telefônica Brasil está aqui na ostentação por parte do Estado do Maranhão como dito no relatório a telefônica concorda com todos os termos da sentença do primeiro grau mas considera como imprescindível a inserção no bojo do deciso a determinação da expressão de que o físico maranhense deve se abster de promover autuações acerca do benefício tributário reconhecido por sentença bem como de negar de certidões negativas ou ainda infringir qualquer outro tipo de sanção esclarece em seu apelo que o requerimento ao apresentado não se refere à determinação de ofício x impedido de impor medidas coercitivas mas sim obstar sanções ou futuras atuações especificamente com as operações discutidas na presente ação nessa ordem de ideia reitera que a energia elétrica é inerente à atividade industrial das empresas que pedem serviços de telecomunicações e existe uma dúvida de que o direito em discussão se refere a operações realizadas cotidianamente pela empresa e por conseguinte alvo de atividade rotineira da fiscalização maranhense podendo infirmar direitos já reconhecidos da requerente ao realizar a lavratura de autos de infração de forma bastante objetiva entendo que razão não assiste a telefônica Brasil na medida em que a proibição de atuação do fisco almejada redundaria em clara ofensa ao primado da separação dos poderes já que não cabe a judiciária se miscuir em assuntos inerentes ao executivo como é a tributação dos administrados assim de acordo com as regras de freio e contrapeso ao judiciário só é dado atuar para corrigir ilegalidades vislumbradas ou vislumbráveis perpetradas pela administração pública em termos práticos no caso dos autos já houve a correção da ilicitude praticada pelo estado do Maranhão uma vez que reconhecida a benesse tributária em debate de tal ordem se descumprida receberá as sanções previstas em lei entretanto repita-se no edalo judiciário coibir a atuação futura do ente público na medida em que a telefônica Brasil eventualmente pode efetuar alguma irregularidade fiscal que possa justificar a cobrança de diferença de tributo ou redudar a imposição de multas correlatas aliás nesse sentido se posicionou a própria lei-geral da justiça que em seu bem elaborado parecer se pronunciou em suma a coacitividade das decisões judiciais garante o cumprimento da ordem contínua na sentença de primeiro grau e aqui confirmada mas o judiciário não é dado regular previamente a atuação prática do executivo que é perpassada pela secularidade de caso a caso ante o exposto de acordo com o parecer ministerial conhece e nega o provimento ao recurso nos termos da fundamentação supra não havendo elevação dos honorários advogatistas previstos no artigo 85 para o primeiro e 11 do CPC posto que esse arbitramento foi diferido para o aumento da liquidação da sentença mas resista desde já que tal circunstância deve ser considerada naquela oportunidade com relação ao último pedido da advogada eu informo a vossa excelência que o Estado do Maranhão não paga custos processuais ele é isento por disposição legal é isso o voto é entendido e o desembargador Douglas entendeu entendi acompanho muito bem eu também estou acompanhando o relator em todos os termos e por votação unânime foi negado provimento a ambos os recursos nos termos do seu voto muito obrigado doutora Larissa e até a próxima se Deus quiser até mais bom dia bom trabalho a todos próximo processo de pedido de preferência é o segundo da pauta da minha relatoria que é apelação de número 0801673 traço 29 2019 o apelante aqui é Equatorial Maranhão distribuidora de energia está inscrito para manifestar justamente o representante da Equatorial que é o doutor Vitor Mendes do Monte e a parte apelada é Dimas Alves dos Santos Queiroz que não está presente em seu advogado o parecer nesse caso é só pelo conhecimento sem interesse eu mantei seu presidente deixo logo mantido aí o parecer ser mantido este caso aqui é o seguinte trata-se de uma apelação da Equatorial contra a sentença do juiz da comarca de Carolina que nos autos da ação ajuizada por Dimas julgou procedente os pedidos autorais inicialmente a parte autora alega que possui um contrato de número tal e que no mês de novembro sua fatura de energias somou o valor exorbitante de setecentos e noventa e três reais e centavos sem que houvesse qualquer anormalidade que justificasse essa elevação requeriu então uma tutela de urgência para suspender a cobrança referente àquele mês de novembro de 2019 e que a empresa requerida se abstivesse de suspender o fornecimento da energia ao final requeriu a inexigibilidade do débito a condenação por danos morais em que o consumo daquele mês fosse transformado numa média dos seis meses anteriores então foi deferida a tutela foi deferida e em contestação a Equatorial arguiu que não havia qualquer cobrança indevida e que a energia consumida no imóvel estava sendo registrada na forma regular a parte autora requeriu perícia para que comprovasse a irregularidade e a requerida requeriu que fosse julgado antecipadamente a LID o que fez realmente o juiz o juiz dispensou a prova pericial e julgou antecipadamente a LID condenando a Equatorial a um dano moral de dois mil reais e declarou a inexistência do débito de setecentos e noventa e três reais mandando que aquela fatura do mês de novembro de dois mil e dezenove fosse recalculada na forma do consumo médio dos últimos doze meses então estou vendo aqui que ao final o juiz fez isso ele julgou ele mandou que fosse refaturada a conta e condenou em dano moral o doutor Vito está aqui inscrito estou vendo já ele aqui aprumado para fazer a sua manifestação eu só queria dizer a ele que eu verifiquei que realmente aqui no final eu vou logo entrando o mérito dessa história que eu estou retirando esse dano moral porque não houve realmente nenhum corte de energia e nenhum registro negativo do nome da parte apenas o juiz mandou recalcular que eu acredito que a essas alturas já tenha sido recalculado e até paga aquela conta e eu estou retirando o dano moral não sei se o doutor Vito se conforma só com essa situação nesses termos excelência eu gostaria de fazer a sustentação oral para trazer alguns esclarecimentos pois não então o senhor tem um tempo regulamentar de até 15 minutos para se manifestar em nome da equatorial por favor bom dia excelência inicialmente interesse minhas saudações desembargador presidente senhor não presidente está muito baixo aí o senhor ficou melhor agora é está melhorando então inicialmente excelência interesse minhas saudações ao seu presidente em seu nome estendo aos demais presentes nessa sessão excelência insistiu um pouco nessa sustentação oral em razão de que existe a necessidade de se trazer alguns esclarecimentos sobre esse processo que seria o que excelência no mês de maio de 2019 houve uma inspeção nessa unidade consumidora que se constatou uma irregularidade certo essa irregularidade porventura sobreviver uma CNR uma cobrança de CNR e a partir dessa retirada desse desvio é que se houve essa performance nesse faturamento mas o que acontece excelência o autor inicialmente ele ingressou com cinco ações questionando cada uma das faturas questionando as faturas do mês 6 ao mês 11 e em sede do juizado especial cível quando esses processos eles ficaram concursos para julgamento o juiz da comarca da varônica de carolina entendeu que havia complexidade pela necessidade de perícia técnica desse medidor extinguindo assim esses processos ao passo que esses processos eles foram sendo extinguidos o autor ingressou novamente pela justiça comum e o primeiro processo que foi extinto do juizado foi justamente o processo no qual eu faço a sustentação oral excelência e que ao final como já sabido teve a procedência desse pedido mandando refaturar e a condenação pelos danos morais mas o que acontece quando os outros processos também foram extintos o autor ele ingressou também com uma outra ação que é de número 08.7688 2020 8.10081 requerendo excelência a nulidade de todas as faturas ou seja das faturas do mês 6 ao mês 11 também questionando a fatura desse processo e que ao final do processo o juiz entendeu que esse consumo elevado ele se deu justamente pela retirada desse desvio que aconteceu no mês 5 e entendeu que o procedimento feito pela Equatorial foi um procedimento correto nos ditames da resolução normativa e entendeu por julgar improcedente então até o presente momento excelência nós temos duas decisões divergentes uma mantendo as faturas do mês 6 ao mês 11 e outra mandando refaturar a fatura do mês 11 então até o presente momento nós temos ali duas decisões divergentes e é por isso que eu pedi a sustentação oral para que vossas excelências vejam necessidade de conexão de ambos os processos porque um se encontra na sexta câmara e o outro se encontra também na terceira câmara já para inclusão em pauta para que se faça a sustentação oral e que se ambos câmaras manter as decisões nós vamos ter duas decisões divergentes uma mantendo a cobrança e outra mandando cancelar então excelência para que possamos evitar essa insegurança jurídica e duas decisões divergentes eu peço para que se faça análise da conexão desses processos e sendo passando a conexão excelência eu vejo a necessidade e trago a matéria de ordem pública para que vossa excelência anule essa sentença para que esse processo ele retorne ao juízo de base para que seja feita uma perícia técnica nesse medidor porque vejamos o juízo de base ele simplesmente extinguiu cinco processos por entender que havia necessidade de perícia técnica e quando chegou na justiça comum ele entendeu que já não mais persistia essa necessidade de perícia técnica e o processo ele julga procedente para que se faça o refaturamento dessa fatura do mês de novembro em um outro processo ele entende que a cobrança é devida em razão da retirada dessa irregularidade que mantém a cobrança então eu peço anulidade para que se também resolva essa situação se reconheça a anulidade dessa sentença para que os autos ele retorne e para que o juiz ele faça essa perícia técnica nesse medidor para que se possa constatar se de fato esse medidor ele está faturando erroneamente ou não até para que a gente possa também evitar essa lência de que o autor continue ingressando com ações entendendo que esse medidor vem faturando até a presente data e faturas que não condizem com a realidade da unidade consumidora e sendo superada essa lência a anulidade tanto a conexão no mérito eu venho pedir a reforma por entender deveria o autor trazer provas mínimas que viessem trazer uma velha semelhança nas suas elegações quanto a isso eu digo o autor poderia ter trazido simplesmente fotos da unidade consumidora para que pudesse se fazer um levantamento dos eletrodomésticos presentes porque na inspeção se identificou que na unidade consumidora possui ar-condicionado máquina de lavar ferro elétrico motor de portão dentre outros eletrodomésticos que não condizem com o faturamento de 200 reais que é o faturamento que o autor entende como devido não tem como essa unidade consumidora e nunca vai ter como ainda que se faça uma ferência ainda que se mude esse medidor ela vai continuar com esse faturamento nesse valor porque a unidade consumidora não condiz com um faturamento de 200 reais que é o faturamento que o autor entende devido por isso que não se entendendo pela ferência técnica pela nulidade o autor não trouxe provas mínimas que pudesse assegurar que essa unidade não tinha capacidade e até hoje não tem essa capacidade de ter esse faturamento que está sendo cobrado na atualidade e nas faturas que vêm sendo cobradas então excelência os pedidos da Equatorial são para conhecer e de imediato na preliminar se reconhecer de ofício essa nulidade da sentença para que os autos retornem e se faça a ferência técnica nesse medidor sendo superada a nulidade para que se faça a conexão desses processos para que nós possamos ter uma única decisão definitiva e ainda sendo superadas essas duas preliminares para que se julgue improcedente pois o autor não trouxe provas mínimas e pudesse assegurar de que essa unidade consumidora não possuía condições mínimas de ter o faturamento que vem sendo faturado e o outro como já foi retirado por vossa excelência era retirado danos morais em razão da ausência de posto negativação então esses são os pedidos excelência muito obrigado tudo bem muito obrigado doutor Vitor olha desembargador Zé Jorge desembargador Douglas veja bem só agora o advogado da Equatorial está alegando a história da conexão com outros processos que segundo ele está até na terceira câmara só agora não é o momento para isso tivesse alegado na época oportuna talvez já tivesse reunido e também apesar da parte autora ter requerido a perícia no começo da nação na base a parte a Equatorial disse que requeriu o julgamento antecipado ou seja dispensou a perícia e agora ele está pedindo a perícia de forma que não tem nenhum cabimento nessa história por isso que eu estou mantendo essa decisão retirando o dano moral de dois mil reais que lá foi arbitrado e mantendo aquela decisão que determinou que aquela única fatura do mês de novembro de 2019 ou seja há quatro anos atrás que fosse recalculada na média dos últimos 12 meses quer dizer está coerente a situação então esse fato ele deve discutir agora lá na terceira câmara para dizer que aqui foi feito desta forma porque não tem outra forma de fazer eu acho que estou vendo aqui que a própria equatorial não teve prejuízo grande neste processo até porque ela dispensou a prova pericial que foi requerida pelo próprio autor da ação então é assim que eu estou votando apenas retirando o dano moral e no mais mantendo a decisão dando parcial o provimento eu acompanho seu presidente seu voto eu acompanho também votação unânime foi dado parcial o provimento nos termos do voto do relator obrigado obrigado bom dia o próximo processo de pedido de preferência também da minha relatoria que é o segundo processo não é não não agora o terceiro esse já foi é o sétimo processo também o sétimo processo da relatoria do desembargador José Jorge que é apelação de número 084 47 83 traço 61 2018 aqui o apelante é espólio de Nona Gereissat representado por Marcelo Gereissat o advogado que está inscrito para manifestar se é do agravante doutor Raimundo do apelante do apelante doutor Raimundo ah no caso do apelante doutora Letícia Ferreira e a parte apelada é a Unimed Rio cooperativa de trabalho médico parecer nesse caso é pelo provimento do recurso o desembargador José Jorge é o relator doutor Barros é o sétimo da pauta senhor presidente é o sétimo não é o sétimo ah o sétimo deixa eu ver aqui senhor presidente acho que eu estou equivocado aqui o sétimo deixa eu ver porque eu estava no processo aqui é conhecimento e provimento senhor presidente mantém o senhor está mantendo com a palavra do desembargador mantém senhor presidente mantém já o parecer uma palavra à doutora advogada do 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 senhor presidente o meu voto está no sentido de aprovimento do recurso está no está na está de acordo com o parecer do ministério público eu estou majorando o dano moral de três para seis mil reais não sei se a advogada vai fazer uso da palavra já eu adiantando o voto vota nesse sentido bom dia minha manifestação era realmente no sentido de majoração dos danos morais então eu me abstenho de fazer a sustentação tá bom muito obrigado doutora então o senhor pode concluir eu vou fazer então senhor presidente plano de saúde negativo de exames pré-operatórios devido à prestação recurso indevido à cobertura direito à saúde danos morais devidos quantos indisatórios diminuam necessidade de majoração recurso provido devido à indenização por danos morais decorrente negativo de exames prescritos sendo o valor da indenização arbitrada em três mil reais não se mostra adequado ao caso pelo que por consideração de razoabilidade e proporcionalidade merece ser levado para seis mil reais em resumo a emenda senhor presidente por não então eu dizem mais do Douglas por favor eu acompanho também acompanho é só pela majoração para os termos do voto do relator muito obrigado por votação unânime foi dado provimento ao recurso muito bem o próximo o próximo processo já acabaram-se os pedidos de preferência vou ver aqui pela ordem o terceiro processo da pauta é a apelação de número 084 7043 77 2019 apelante equatorial distribuidora de energia e o apelado é Valtemi Reis Santos nesse caso aqui não tem ninguém inscrito para manifestar se eu vou me prender a lei a emenda para dizer o seguinte explicar o que houve aqui o parecer é sem interesse contra o mérito pelo conhecimento seu presidente deixou de se reportar com relação ao mérito bom aqui essa parte entrou com essa ação contra a equatorial pelo fato pelo simples fato de ter atrasado o pagamento de contas de faturas de energia e pagou só que depois que ele pagou a equatorial demorou 20 dias para religar a energia apesar de ele ter insistido nessa religação então pelo fato de ter demorado 20 dias é que ele entrou com a ação e o juiz entendeu que realmente ele tinha razão e condenou a equatorial a pagar um dano moral por essa demora grande um dano moral no valor de 5 mil reais diante da situação eu estou aqui porque até porque a ANEL determina que essa religação fosse foi ter no máximo 24 horas e como demorou 20 dias eu estou mantendo essa decisão está vendo o desembargador Zé Jorge e o desembargador Douglas eu estou acompanhando a excelência estou negando provimento ao recurso estou acompanhando também muito bem então por votação não foi negado provimento ao recurso esse foi o terceiro o último processo dessa sexta pauta dessa sexta câmara é o sexto da pauta que é apelação de número 085 84 28 traço 51 2021 aqui o apelante é Alaina de Araújo Souza o apelado é o município de São Luís parecer pelo provimento desse apelo o desembargador Zé Jorge é o relator uma palavra o desembargador o doutor Barros está confirmando eu mantenho o parecer com todos os argumentos do mês e colacionados estou bem eu vou me ater a leitura da emenda porque o meu voto está de acordo com o parecer também é promoção funcional em deferimento indevido avaliação desempenho negativa incomprovada ausência de dotação orçamentária não demonstrada não sendo comprovado pelo ente empregador que a recorrente obteve avaliação funcional desempenho aquém do mínimo há que se reconhecer como cumprido o requisito previsto no inciso segundo do artigo vinte e seis da lei municipal quatro meia dezesseis município de São Luís não colecionou aos autos um só documento que prove que suas dotações orçamentárias não contempladas as ascensões institucionais de seus servidores previstos em lei porque as suas previsões foram afetadas por queda dos valores arrecadados por meio de repasse dos outros entes federados ou por diminuição tributária própria pelo que não se pode escudar nessa alegação para negar o direito prediciado pela servidora recorrente apelo conhecido e provido de acordo com o parecer de acordo eu também estou de acordo por votação unânia foi negado foi dado o voto do relator esses eram os processos da sexta câmara cível agora nós vamos voltar àqueles processos da quarta câmara mas eu vou aqui pedir eu vou dar aqui um intervalo de mais ou menos até cinco minutos então está suspensa a sessão por cinco minutos vamos já recomeçar se Deus quiser tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Nessa decisão Legenda Adriana Zanotto 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 E José Antonio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto